Olá pessoal, com esse vídeo aqui eu quero começar uma série sobre resumo de livros que eu acho interessantes aqui no áudio, na música, no cinema. Na verdade não é um resumo ao pé da letra do livro, mas eu vou trazer algumas partes que eu acho relevantes de cada livro. E eu quero começar hoje com esse vídeo sobre um trecho do livro Microfones, de Solon do Vale. A minha edição é de 2002, um livro bem conhecido aqui no cenário nacional brasileiro sobre microfones e lançado pela editora Música e Tecnologia. Vale lembrar, é muito importante que esse resumo, esse vídeo, não substitui a leitura do livro. Então que isso fique bem claro, isso não é um resumo muito ao pé da letra, muito detalhado. Eu vou ignorar algumas partes do livro e vou trazer só algumas partes que eu acho mais interessantes. Então, se você gostar, considere, com certeza, comprar o livro e ler na íntegra, ok? Então, eu vou começar aqui no início desse livro, ele fala sobre a tecnologia dos microfones. Então, Solon do Vale, ele começa falando, ele faz até uma analogia que eu considero bem romântica. Ele compara a tecnologia de microfones com a fabricação de joias em relação à riqueza de detalhes e até mesmo a fabricação meio que artesanal à mão de alguns modelos de microfones. E o uso, ele compara com o uso de instrumentos musicais, né? Onde o músico precisa ter todo um convívio com o instrumento e ganhar uma certa destreza, fluidez e uma convivência com o seu instrumento para que ele possa ter uma performance a um nível elevado. Uma frase que eu acho interessante que ele fala, que com certeza eu considero bem importante, é que o bom uso do microfone é essencial para o bom desempenho geral de qualquer gravação, tá? Então, uma boa mixagem, ela precisa anteriormente de uma boa gravação, né? Então, isso pode ser em qualquer área, pode ser em música, pode ser em cinema, qualquer área, qualquer gravação que você ouve. O fonograma final que a gente escuta, da música, o filme, para aquele som final ser bem sucedido, tudo começa na gravação, né? E a gravação sempre começa no microfone. Então, a escolha do microfone e o correto posicionamento do microfone é sempre muito importante. E aí ele começa explicando que o microfone é um transdutor. E um transdutor é um dispositivo que vai transformar um tipo de energia em outro tipo de energia, né? Ele dá alguns exemplos no livro, mas sem me estender aqui, ele explica que o microfone, ele converte a energia acústica do som no ar num sinal elétrico que vai viajar pelo cabo do microfone até o nosso equipamento, né? O pré-amplificador e depois o nosso conversor para a gente gravar esse som. E aí ele vai falar de três tipos de microfone, basicamente. Eu vou começar aqui, ele começa com o microfone dinâmico. E eu vou elencar aqui algumas características, né? Principais de cada tipo de microfone desse que ele lista no livro. Tá? Então, a primeira característica do microfone dinâmico, como eu vou voltar aqui a imagem, a gente vê aí uma imagem de um Shuri SM58, né? Que é um microfone extremamente popular. A primeira característica desse tipo de microfone, tá? Não só do SM58 em si, mas de todo microfone dinâmico em geral, é a sensibilidade baixa à média, tá? Por quê? Porque tem um conjunto de diafragma e bobina no microfone que eles têm um peso, uma massa considerável, tá? Esse sistema, ele é meio pesado. Então, para o som conseguir movimentar esse sistema, ele precisa que esse sistema se desloque, né? Que ele se movimente, tá? E ele também fala da limitação do sistema de suspensão, né? Da elasticidade do sistema de suspensão que esse microfone tem. Então, quando o microfone recebe um som com intensidade sonora muito fraca, esse som muito fraquinho, ele vai tender a ser ignorado pelo microfone dinâmico. O microfone, ele não vai conseguir captar esse som muito fraquinho, tá? Com intensidade sonora muito baixa. Meio que eliminando, né? Digamos assim, sons que são muito fracos, né? Na verdade, ele não consegue captar sons que são muito fracos e muito sutis. Claro que um microfone desse não vai ter problema com sons fortes, né? Então, se for uma caixa de bateria e o microfone a um centímetro de distância, cinco centímetros de distância, ele não vai ter nenhuma dificuldade de captar um baterista de rock dando uma baquetada ensurdecedora, né? Ou um cantor cantando, gritando na frente do microfone. Tá? Então, o problema desse tipo de microfone não vai ser esse. O problema desse tipo de microfone vai ser sons extremamente sutis, né? Ou até mesmo, por exemplo, na área de cinema, quando você vai gravar um foley, um efeito sonoro, e alguns efeitos sonoros são muito sutis, são muito baixos. Por exemplo, uma pessoa passando a mão em cima do braço, uma pessoa passando a mão no cabelo. Esses sons são muito sutis, né? E aí, esse microfone, esse som tão fraquinho assim, não vai conseguir movimentar a bobina do microfone, né? E aí, o microfone não vai conseguir gerar esse som aí, tá? Então, aí, ele coloca uma imagem aí no livro, né? Que ele mostra ali a bobina, ele mostra a suspensão, né? Observem bem essa suspensão aí, a gente vai falar dela. Mostra o ímã, né? Que tem lá no microfone, a carcaça e a membrana, tá? Então, essa aí é basicamente a estrutura de um microfone dinâmico. Como um SM58 que tá aí na foto. Eu coloquei uma foto ali da cápsula ali separada, tá? Então, esse sistema, ele precisa se movimentar, mas ele tem um certo peso, então, não é qualquer som fraquinho que vai conseguir excitar esse sistema aí. Tá? Então, uma segunda característica desse tipo de microfone é a saturação mecânica, tá? E aí, o autor do livro fala que ele fala das limitações do sistema de suspensão do diafragma do microfone. E aí, agora, a gente fala de um som muito forte. Quando um som muito forte, muito intenso, né? Com um nível de pressão sonora muito alto chega no microfone, a elasticidade desse sistema de suspensão não vai suportar esse som tão alto, essa variação de pressão sonora tão forte. E aí, o microfone, ele vai distorcer por saturação mecânica, tá? E aí, ele faz uma comparação disso aí com o sistema de suspensão de um carro, né? A gente tá vendo aí, eu coloquei uma imagem, né? De como funciona, basicamente, a suspensão de um carro, né? E a gente sabe que todo carro, ele tem um sistema de suspensão, né? Que serve pra amortecer, né? As variações que a gente tem no solo, tá? Então, um carro que tem uma boa suspensão, quando a gente passa numa rua esburacada, né? Ou uma rua que tem muito desnível no asfalto, por exemplo, a gente não vai sentir tanto desconforto dentro do carro, né? Porque aquele sistema lá de amortecedores e molas vão tá fazendo o trabalho deles, né? E vai tá trazendo esse conforto pra quem tá dentro do carro, né? Mesmo que você esteja passando num ambiente, né? Num solo que seja muito desnivelado. E aqui eu coloquei um GIF, né? Que mostra aí um sistema dos anos 80, né? Que era a suspensão eletromagnética da Bose. E a gente vê aí um Porsche passando, né? Percebam como o carro balança. E agora vai passar um carro com a suspensão da Bose. E vocês veem como a suspensão deles era extremamente eficiente. Isso ainda nos anos 80. Esse sistema, ele não vingou comercialmente porque era muito caro. Mas ele era impressionante. Então, a diferença aí é bem clara, né? E olha que a gente tá falando aí da suspensão de um Porsche, né? Não é de qualquer carro. E aí a gente vê a superioridade, né? Desse sistema de suspensão eletromagnética. Outra característica é a facilidade de operação, né? Então, o microfone dinâmico, ele... A única energia que ele usa, ele extrai apenas do próprio som, né? E do imã que tá dentro dele, tá? Então, ele se torna um microfone autossuficiente. E aí ele não vai precisar de alimentação de energia externa ou de pilha, tá? Ao contrário de outros tipos de microfone que a gente vai ver, né? Na verdade, do microfone condensador, né? Ou capacitivo, que precisa de energia, né? A gente vai chegar nisso aí daqui a pouco. Tá? Então, eu coloquei aqui uma imagem com alguns microfones, né? Famosos dinâmicos, como o Shuri SM57, SM58. O SM7B, o Electro Voice RE20, o Sennheiser MD421 e por aí vai. O autor continua falando sobre os microfones de fita, né? Os microfones de fita, na verdade, são uma categoria de microfones dinâmicos, né? São os microfones dinâmicos de fita, enquanto o primeiro que a gente falou é o microfone dinâmico de bobina móvel. E aí, o microfone de fita, ele foi um microfone que surgiu porque a dureza dos microfones dinâmicos de bobina móvel levou à criação desse tipo de microfone, né? Onde o conjunto de diafragma e bobina do outro tipo de microfone foi substituído por uma fita, né? Suspensa, uma fita de metal suspensa pelas pontas, né? Dentro de um campo de um imã. Aqui nessa imagem, a gente pode observar a fita. E aí, o microfone de fita, ele é mais macio, né? Ou seja, ele é mais sensível. Ou seja, ele tem uma sensibilidade maior. Ele consegue captar aqueles sons baixinhos de nuância. Só que o problema é que os clássicos microfones de fita, os mais antigos, eles eram extremamente frágeis, tá? E muito fáceis de saturar. Então, isso podia fazer que a fita até mesmo deformasse, né? E aí, esses microfones clássicos de fita, os primeiros modelos, eles caíram em desuso. E aí, o autor, ele claramente está se referindo a esses dois modelos emblemáticos, né? Que são o RCA-44 e o RCA-77. E aqui tem algumas fotos, né? Algumas imagens aí de microfones de fita, né? Clássicos e modernos. Mas hoje existem microfones de fita com a tecnologia mais moderna, tá? De plásticos mais modernos, metais mais leves, mais modernos. Que permitem que o microfone suporte altos níveis de pressão sonora. Um som muito intenso. Ele cita no livro Bayer Dynamic M500, tá? Que é um microfone que ele já chama dessa nova leva, né? Essa nova tecnologia moderna de microfones de fita. Eu coloquei aqui uma imagem de um microfone desaberto, pra gente poder ver a fita de metal. E aqui um Royer R-121, né? Que já seria um microfone mais contemporâneo, né? Um microfone mais novo. Porque quando a gente fala, assim, que esse M500 é um microfone moderno, a gente tem que observar, né? O autor chama ele de microfone moderno. Mas esse microfone foi lançado em 1969, tá? Então, eu tô falando isso só pra a gente se situar um pouco no tempo, né? Pra falar moderno e não achar que isso é dos anos 2000, 2010. E, finalmente, a gente chega no microfone a condensador, né? Que também é conhecido como microfone capacitivo. E algumas características que ele fala sobre esse microfone, primeiramente, a alta sensibilidade. Ele responde a ações de pequena intensidade, tá? Qualquer sonzinho, por mais fraco que seja, por menos intenso que ele seja, esse microfone ele consegue captar. Pra instrumentos musicais como um violão de corda de nylon, ou uma gravação de foley, sons de baixa intensidade sonora. Outra característica desse tipo de microfone é a resposta de frequência dele, que é naturalmente plana, né? E tem menos irregularidades bruscas, né? O que vai produzir um som mais natural, um som mais parecido com o som que a gente ouve, tá? Então, a resposta de frequência dele é mais flat, né? É mais linear, digamos assim. Uma outra característica é a saturação elétrica, tá? Os amplificadores dos capacitores desse microfone, eles podem saturar a altos níveis de pressão sonora. Então, vários modelos desse tipo de microfone, principalmente aqueles mais voltados à gravação de voz, por exemplo, em estúdio, eles permitem, eles geralmente têm uma chave de atenuação, que permitem uma atenuação de 10, 20, 30 decibéis entre o amplificador e o capacitor, né? Através daquela chave que a gente conhece como pad. E aqui eu coloquei uma imagem da chave de atenuação do Neumann 87. Aqui uma imagem com alguns microfones. E uma outra característica é a necessidade de operação com energia elétrica, né? Então, o microfone a condensador ou microfone capacitivo, ele precisa de energia elétrica para funcionar. Essa energia geralmente é de 48 volts, mas pode ser até demais, né? Como no caso dos microfones valvulados. A gente tem também uma exceção, né? Nos microfones a eletreto, né? Que são um tipo de microfone capacitivo, que os microfones a eletreto, eles já têm tensão aplicada no capacitor. E eles vão precisar de só uma pilhazinha, né? De alimentação para alimentar o amplificador, né? E aí geralmente a pilha fornece um volto e meio. Então, esse primeiro vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!